Em Fortaleza, tem esses dois caminhões aqui, tem esse e esse aqui. Aparentemente, a primeira vista, o caminhão tá bom. A lataria aqui tá perfeita. Pneu. Certo? Certo. Pneu bom, o baú não tem falha. Pneuzinho aqui, tração, o troque. Não foi pintado esse chassis. Esse chassis foi pintado. Esse aqui é o outro. R$2450, esse aqui o baú dele tá mais, o baú dele é liso aqui atrás. Foi pintado o chassis. Olha aí. Pneu. Isso aqui. Deixa eu ver aqui que eu vou mandar pro rapaz lá que tá interessado. Você tem mão aí, você tá vendo? É a mesma operação, mesmo carro. Tá com seis caminhões. Com seis? É. Os dois são o meu irmão, né? O meu irmão e filha aí, de pai e mãe, tudo igual. Era do meu filho, né? Meio. Meio. Mesma operação, tá colocado, mas não prendido junto. Pode abrir aqui? Vou. Deixa eu tirar. Tá aberto aqui. Tá arrumado. Tá arrumado. Deixa eu tirar aqui o trem. Tchau. Tá arrumado. Tchau. 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 Tchau.